Estamos chegando no momento do UFC 24, que podemos falar que é reta final, tá? Já saíram todos os totes, agora vamos ver cartinhas mais apelonas ainda, mas a verdade é que a gente tem vários jogadores bons no game, né? Bons que eu digo cartinhas apelonas. Vamos fazer um desafio da seguinte forma hoje. Tentar o máximo possível de jogador 95+. Quando aparecer jogador 95+, a gente pega os maiores overall. Então, por exemplo, aqui, ó. Poxa, eu vou ter que queimar o ataque, né? Esse é o problema. É o Fernando Torres, tá? Vamos ver quantos 95 a gente consegue no time titular. De início já tá complicado. Mbappé. Poxa, mas Mbappé tem totes, né? Não vou pegar o Mbappé, não. Acho que vou pegar... Deixa eu ver, na real. Vou botar o Mudrick pra jogo, tá? Deixa o Mbappé numa possibilidade de uma carta melhor. Se bem que eu nunca vi o totes dele no draft. Não consegui até o momento. E agora o Figo. Então, já deixa o like, se inscreva no canal. E, rapaziada, fiquem ligados, tá? Opa! O primeiro 95+, Rice. Excelente carta. Fiquem ligados que hoje temos um grande vídeo do Rumo, tá? A minha primeira final na Europa. Quem tá assistindo o Rumo Estrelato tem que assistir esse vídeo. Se você não tá assistindo, dá uma chance também, porque tá muito bom. 6 horas da tarde aqui no canal. E seguinte, vocês estão ligados que o FC Mobile tá bombando com os totes, né? Tá bom demais, mano. Pra você não perder nada disso, baixe logo o game. Lembrando, é de graça. Disponível pra iOS e Android. Você tem até o dia 20 de junho, que é o dia do encerramento do evento totes. Então, já baixa logo pra você participar e garantir algum totes pro seu time. Lembrando que temos vários craques de várias ligas nacionais disponíveis no game. Também já entre na comunidade oficial do Discord. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Se você entrar na comunidade oficial do Discord do FC Mobile, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no game. Agora, chega de papo. Não perca tempo. Vai no link da descrição, baixe o jogo e também entre no Discord. Volante, volante, volante. Zakaria, não é 95, mas é 91. Por enquanto, só o Rice. E aqui é de chorar, amigos. Fabian Ruiz. Vamos pra zaga, então. Começando aqui na zaga. Também não foi bom. Segundo zagueiro. Nossa senhora. Essa tática aqui não tá boa, não, hein? Acho que a gente vai ter que ir de arrasta, hein, tática? Você vai embora, eu acho. Lateral direito, temos aqui 2,91. Nada de 95. Mais, então vou pegar esse cara, essa jogadora, na verdade. E, na esquerda. Opa, 95. Boa. Essa jogadora dos Estados Unidos, baita lateral. Não tinha tirado ela até então. Dedicação alta no ataque e na defesa. Joga até de ponto esquerda, manos. Mas o PlayStyle Plus dela é defensivo, ó. Se liga. Tem aqui o passe de GPS. Beleza. Então, dois por enquanto. Será que vem um Alisson Totti pra gente? Nada de Alisson Totti. Pegar o Ransdale. Temos que conseguir um milagre no time reserva. Não foi possível aqui com o goleiro reserva. Porém, o Donnarumma vai ser nosso titular. Zaga. Precisamos de dois zagueiros. Dois. Aí, 94, mano. Pior que eu preciso de zagueiro. Como eu já tenho lateral direito... Nossa, e agora? É, eu preciso de zagueiro. Não tem jeito. Tudo bem que esse time eu acho que vai pro espaço. Mas, enfim. Melhor garantir, né? Mais um. Mais um lateral, hein. Que que é isso? Felipe Lã. Vamos lá. Temos agora aqui o Pires. É, esse time aqui... Mano, acho que o máximo que a gente vai conseguir é três, tá? 95 mais, eu já tô vendo. Tá vindo muita gente ruim, cara. Casemiro. Casemiro já vai ser... Não. Peraí, peraí. A gente vai fazer o esquema. Casemiro vira volante. Zacarias vira meio campo central. Tudo bem que o entrosamento deu uma piorada. 91, 93 e 92. Vamos de 93. Não liga pro entrosamento, gente. Esquece o entrosamento desse desafio aqui. Aí, mais... Nossa senhora. Mais dois, 95 mais. O problema é que eu só posso escolher um. E aí, olhando pro nosso time, seria mais interessante pegar... Poxa. Pegar o meio campo central pro Tejas. Frimpong. A gente tem lateral direito bom, apesar de não ser 95 mais. Vamos pegar pro Tejas? E aí, a gente faz o seguinte. Faz isso aqui, ó. Nossa, o entrosamento ficou pior ainda, mano. Três, 95 mais. E agora? Temos a... O Roran, que é 92. Maior overall. Ela faz volância? Não faz volância. Mas aí, a gente pode botar o Rice na volância e botar ela de meio campo central. Melhorou um pouco. 91 é o maior overall. Vem pra cá. É, esse time aqui a gente vai mandar pro espaço. 4-3-3, falso 9. 9. Uh, Roberto Firmino. Boa carta, hein? Boa carta. Mas a 4-3-3, falso 9 não está com nada, rapaziada. 94 bateu na trave, mano. Pô, veio vários goleiros, né? Veio vários goleiros. E agora, pra finalizar. Cafu, 93. Se fosse 94 mais, ia ser o melhor desafio. Mas vamos pro time 2. Vamos lá. Tentativa número 2 de conseguir 95 mais. Vários jogadores. Cara, os capitães aqui foram bons, tá? Foram bons. Bons capitães. Acho que foi de cacá. Vamos de cacazinho? Vamos de cacazinho, então, aqui de meio campo ofensivo. Bora. 95 mais, Duney. Não arrasta. Vanister Roy? 92. Beleza. Outro atacante. Já gastando o ataque todo aqui. 88. 94. Bateu na trave, mas tá bom. Um bom início. Três icons, né? Excelente início. Vamos pro meio campo esquerdo. 95. Nossa primeira 95 chegou aqui a ramp. Já testei. Baita cartinha. Agora o meio campo pelo lado direito. 190. Paramos aqui no... Qual foi o maior overall? 88. Vai, dói no coração. Dói demais. Vai, dói demais. Vamos de volante, então. Volante 92. 95. Coisa linda. O Rodri Totti, velho. 2. Então 2,95 mais. E um time bom, né, mano? Isso que é o melhor. Puyol 90. Um time bem, bem da hora, por enquanto. Por enquanto. Novo. Coisa linda. Coisa linda. 3. 3,95 mais. Bora. Lateral direito. Caramba, eu frimpou. 4 com a ona. Lateral esquerdo. Me traz o Theo Hernandes Totti e não se fala mais nisso. Ai, bateu na trave. Mas vamos botar lá pra jogo. É, esse time aqui tá bem melhor, hein? Foi bem aqui no gol também. Agora é o seguinte. O que vai vir de cara ruim no banco de reserva? Mano, 94 de classificação com esse time aqui já. Só pra vocês terem uma ideia. Mas o que vai vir de cara ruim no banco não tá escrito. Porque foi muito bom o time titular. Até que não. Kobe é o 94. E aí ele vai... A gente perde o troçamento, mas a gente pega a vaga do goleirão ali, o Van der Sar. 93. 93. 93. 2, 93. Mano. Mendi. Não, aqui eu vou pegar o Bonucci. Cara, se bem que esse Mendi... Mano, é porque a gente já tem lateral esquerdo, né? E aí o Bonucci melhoraria a nossa zaga. Então vamos de Bonucci. Tem que ser maior o overall, né? Mas os dois são 93. O problema é entrosamento mesmo. Mas deixa assim sem entrosamento. 95 mais. 95 mais. Nada. Temos o Klaus e essa jogadora. Vamos de Klaus. Agora. Agora. 91, 93. 93, mano. O bagulho tá bom. Na moral mesmo. Não vai ter vaga pro Xabi Alonso. É uma pena. Porque a gente tem o Roder ali de volante. Então não vai ter vaga pra ele. 92, 91. O que é isso? A gente precisa de um meio campo pelo lado direito. Temos que pensar nisso. Agora teve a queda, né? O meu medo agora é cair, cair e cair. Até o final desse draft aqui só vim cara ruim. Ó. Aí vai doendo o coração, né? Aí vai dar aquela doída, mano. Opa, 95. 97. Coisa linda. É, o Ilmarquinhos. Mano. Aí é Théo Hernandes. A gente tira essa jogadora aqui. Deixa eu ver se ela faz o meio campo esquerdo. Calma lá. Ela faz. E a Rempe faz a direita. A gente vai fazer uma troca aqui bacana. Calma lá. Faz. Então a Rempe passa pra direita. E a C94 vai lá pra esquerda. Coisa linda. Que coisa linda. Tá dando certo demais. Agora era o meio campo ofensivo melhor que o Kaká. Será que a gente consegue? Dá pra sonhar? Aqui o melhor foi o Spinazola. Faltam três. Faltam três cartinhas. Agora... Opa. 86. Falando em euro, vai sair a euro, hein? Vai sair a expansão da euro aqui no UFC. Temos aqui o Grealish e o Foden. Foden tem aqui meio campo esquerdo. É, Grealish. Deixa eu ver. Meio campo ofensivo, não. Então vou de Foden. A última carta. Poderia ser tipo uma carta muito épica, manos. Poderia ser uma carta muito épica. Por favor, Doni. Por favor. Mandou mais um 95 mais a Morgan. Que isso, cara. Que cartinha linda. Não testei ela ainda não, hein? Calma lá. Ela tem cinco de perna ruim. Ela tem um ritmo bom. Finalização boa. Condução boa. Passe e físico, né? É só a defesa que é fraca e tem chute colocado, pombos sem asas e ainda veloz e vários play styles normais. Ela, Morgan, venha brilhar. O trozamento vai chorar. Eu vou botar aqui no time todos os 95 mais. Então todos estão no time. Maluco, batemos 94. Só pra vocês terem uma ideia. Batemos 94 com esse time aqui. Que isso? Aí temos, ó, um aqui com a Morgan, dois com a Hamp, três, quatro, cinco, seis jogadores, 95 mais no time titular. Um timaço. Faltou um cara melhor que o Kaká. Não que o Kaká seja ruim, não. Mas se a gente conseguisse um meio campo ofensivo melhor que o Kaká, ia fechar com chave de ouro. Deixa eu ver a puteja essa aqui. Ela faz? Pior é que não. Chave Alonso também não. Mas que time, amigos. Que time. Vamos lá. Vamos pegar o treinador. Ó, esse treinador nos ajudou mais no entrosamento. E aqui temos o resumo. Cara, que draft impressionante. Sério, que draft impressionante, manos. Coisa linda mesmo. É você deixar o like. Agora a gente vai pro campo sofrer. Eu dei uma mexida no time, tá? Mas quando a partida iniciar, eu vou botar os melhores no time titular, tá? Só botei assim, ó, nesse momento pra gente conseguir o máximo de entrosamento. Agora sim a gente vai pro jogo. Ela tá com um... Ih, Mbappé, Totti, Harry Kane e Totti. Dupla de ataque nervosa. Então vamos às mudanças. Puyol vai pro banco. A gente vai trazer o nosso amigo Bonucci. E vai vir a Morgan, o time titular, no lugar do nosso Van Nistelhoi. E o Van Nistelhoi vai dar a vez para o nosso amigo Kobeu. E agora sim. O uniforme não ficou tão bom assim, né? Não ficou tão diferente, mas beleza. O ruim pra caramba, na real. Ainda mais com o Sol, sei lá. Pior ainda. Olha o Puyol, fala dele. E agora é Mbappé, hein? Já deu a... Eita... Para lá, Mbappé. Vai embora, Ramp. Já ganhou. Acusou. Ó o Van Nistelhoi. Ai, quase que ele faz. Boa bola. Tem liberdade na lateral. É o Théo. Faz o gol, Kaká. 1x0. 1x0. Théo Hernandes de meio campo esquerdo, amigo. Aquele lado lá tá forte. Boa jogada. Boa bola. O Morgan... Ai, ai, ai. Esse faz. Vai embora, Théo. Ah, Kaká e o Robô. E aí, que saída perigosa. Vai dar certo ainda. O cara erra e dá certo, mano. Impressionante. Aqui, ó. Boa bola. Vai, Morgan. Vai, Morgan, de novo. O Cros salvou. Ah, falta onde, mano? Ai, ai, ai. É quase que o Henry dominou a bola. Roubou a bola. Boa, Morgan. Vamos embora, Morgan. Vamos embora. Dominou mal. Dominou lento a bola. O cara passou no meio de todo mundo. Foi falta não, pô? Cadê minha falta agora, juiz? Cuidado, cuidado, cuidado. Boa. Era do Cobel, né? Cobel podia ter pegado essa bola. Tomamos. Cobel salvou. Fala dele agora. Vai no Harry Kane. Espetacular. Caramba. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Caramba. Queria dar um presente pra ele, como sempre, né? Querendo dar presente. E você ainda corre o risco de levar um empate ao fim do jogo, sem tempo de reagir. Boa bola. Faz o gol, Ramp. Goal. 2x0. Esse passe no meio sempre, né, mano? Sempre salvando. 2x0. Roberto Carlos. Hum. Vem descendo para o Matheus. Ó o Sancho. Deu uma entortada ali. Tomamos. Vai fora. Que sorte. Perdeu a posse de bola. Boa bola. Vai embora, filha. Cruzamento. Kaká. Uh, golaço. 3x0. Toma. Golzinho do Kaká, então. Golzinho do Kaká, então. 3. Vai lá, Kakazinho. Catarina Nashem vem. É um time tocando a bola. Ó o Henry. Um golaço. 4x0. Absurdo. O time tá muito bom. Tocando a bola direitinho. Marcando direitinho. Aí o Henry sai ali face. Tocando. Ó o Henry. Brincando ali. Cabei perdendo. Quis brincar e eu perdi. E agora, hein? Vai, Bonucci. Vai, Bonucci. Boa, Cobel. Cobel foi bem na partida também, hein? Quando a gente precisou, ele tava lá. Ai, ai, ai. Boa jogada do time de novo. Boa, Teozinho. Ah! Agora exagerei, mano. Exagerei. Ô, louco. Boa, Cobel. Muito bem. Mas muito bem, ó. Nem escantei e eles vão ganhar. Vai acabar o jogo. Não tem a última chance dele fazer um, não. Acabou-se. Não teve como. Nosso time 95 mais. 94 também de classificação. Absurdo. Time absurdo, mano. Coisa linda. A Morgan foi a melhor da partida. Sério? Teve duas assistências. E aí, o Kaká teve dois gols. Ficou em 8.3 aqui. O Theo foi bem. Essa lateral jogou muita bola. Mano, o time todo encaixadinho. Essa é a parada, né? E é isso. Conseguimos um bom desafio. Não o time todo 95 mais. Talvez mais pra frente a gente tenta de novo. Com mais cartinhas apelonas que vão sair. Porém, foi um excelente draft. Tamo junto e até mais.